Fala galera do Manchetão! Nesse vídeo eu venho com ótimo notícias, nosso canal finalmente foi monetizado! Como eu vim falando com vocês, durante as nossas lives que a gente vem apresentando, pra gente ser monetizado a gente tinha que bater mil inscritos e alcançar aí 4 mil horas de visualizações públicas. Então a gente conseguiu bater aí com as lives que a gente veio fazendo durante essas etapas do Banco Brasil, fazendo essa interação com vocês, a gente conseguiu esse objetivo antes de completar o ano. Primeiro objetivo alcançado. E eu só tenho a agradecer a todos vocês que ajudaram o canal Manchetão a crescer, a evoluir e vamos continuar evoluindo com mais conteúdos, todos voltados pro vôlei de praia. A gente teve muita gente se inscrevendo agora, a gente produz conteúdos todos voltados para o vôlei de praia e não é só a transmissão dos jogos, tá? Então pra você que é novo no canal, dá uma olhada nas nossas playlists, tem entrevistas com o Ricardo, com o Moisés, tem resenha com jogadores, peladas com jogadores, Arne, Luizão, Bruno, a galera que joga o Open de vôlei de praia profissional e tem os vlogs também, vlogs da etapa de João Pessoa. Então sinta-se à vontade, sejam bem-vindos e dá uma olhada aí nos vídeos antigos que tem muita coisa boa. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês inscritos, agradeço aos atletas também que ajudam divulgando o nosso canal, que ajudam divulgando o nosso Instagram e participando também da brincadeira. Até hoje ninguém, que eu saiba, ficou chateado com algum vídeo que a gente fez. Então muito obrigado a todos os atletas que jogam o circuito e faz valer a pena a gente torcer e fazer um canal voltado pro vôlei de praia, que a gente tanto ama, tá? Agradecer também a Brasa, que sempre tá aí com a gente. A gente faz parcerias aí, fez parcerias de transmissão junto com a Brasa. Ele sempre mandou alguns produtos pra gente também, pra gente tá divulgando pra vocês. Então eu vou deixar aqui o link do Instagram dos caras e o site também na descrição, tá? Brasa Volleyball, marca voltada pro vôlei de praia. A Ricardo, que é o nosso padrinho do canal, ajudou muito aí no começo com sorteios, com camisas, com troféu, medalhas, ajudando o canal a crescer também. Então muito obrigado, Ricardo. E a gente tá aqui pra falar sobre esse novo quadro. O Manchetão Resenha ou o Manchetão News? Então eu quero que vocês deixem no comentário aí qual vocês preferem, Manchetão Resenha, Manchetão News? Eu não sei qual que eu vou usar. Ou se você quiser deixar uma sugestão, deixa aí embaixo também nos comentários. E esse quadro vai se basear em quê? Toda semana, pós etapa, a gente vai fazer um vídeo comentando, dando nossos pitacos, falando um pouco da resenha do torneio. Então se você tem alguma sugestão, se você tem alguma mensagem, deixa aqui também que a gente debate, a gente vai interagindo. Que o importante é esse, a gente criar o que eles têm no futebol, essa resenha de segunda-feira, como Bem Amigos e outros programas que ele tem, aqui no nosso canal do YouTube também. Quem sabe a gente comece a fazer live também na segunda-feira, pra deixar o negócio mais perto de vocês. E como se fosse aquela resenha mesmo do vôlei, tá? É isso que a gente vai fazer nesse quadro, comentando sobre as etapas do Open ou de Mundial. Se tiver brasileiro, a gente vai estar fazendo comentários, a gente vai estar fazendo essa resenha aqui que a gente tanto gosta, beleza? Então, tivemos na semana passada a terceira etapa do Open de vôlei de praia, tá? No feminino, nós tivemos a vitória aí de Ana Patrícia e Rebeca, vencendo Agatha e Duda. E na disputa de terceiro e quarto, Karol Soberg com Thalita, ganharam de Itainá e vitória. Vamos começar aqui, falando um pouco dessa disputa de terceiro lugar. Então, o maior destaque pra mim dessa partida foi a Karol Soberg, que passou a defender muito. Ela tá melhorando cada vez mais nesse fundamento da defesa. Ela que sempre jogou ali no bloqueio, tá sempre jogando com uma parceira que defende. Então, ela tá vindo muito bem, uma evolução constante nesse fundamento. E o mais importante é que eu acho que ela tá defendendo e virando a bola, vindo forte no ataque, tá atacando com muita força, sabendo jogar muito. E eu acho que essa dupla, ela com a Thalita, duas bloqueadoras, bloqueadoras altas, pra mim vai amadurecer mais ainda ano que vem essa dupla. Dupla muito forte, como eu disse, jogadoras altas, jogadores de bloqueio. Jogadores que normalmente sempre jogam atacando. E elas estão começando a evoluir, como eu disse, tanto na defesa, quanto na questão de tá largando, mas também mais. Assim, Karol Soberg, pra mim, me surpreendeu muito pela questão de defesa e tá vindo muito forte nos ataques. Já tá tendo resultado, teve dois terceiros lugares nesse ano. Então, é uma dupla que já tá na cabeça do Open. E eu acho que ano que vem, no Mundial, elas vão estourar também. Tem tudo, porque é dupla alta, dupla com muita disposição, muita força no ataque. Eu acho que lá fora conta muito em você ter pegada no ataque. Confere aí alguns lances que eu separei da disputa de terceiro lugar, pra vocês verem que eu tô falando sério. Essa dupla ano que vem vai dar trabalho pra muita gente. Saque na vitória. Bom saque, dificultando. Bola tá viva ainda, acordada com força. Deu defesa. Lenta a cara. Olha, não, pode ser. Fez um bloqueio magnífico pra Tainá e com a vitória. Ana dando sequência ao seu legado. Grande trabalho no pôr aí de praia. É a deixadinha com defesa. Tainá vai pro ataque. O vinho do time amarelo. Tainá fez boa defesa. E agora tem a chance de matar o ponto com a mão esquerda, rindo a bola. Volta, tá ali, longo. Deixadinha, mais um ataque. Vai pra matar na segunda, Thalita. E Thalita formou, ó, por pouco mais de um ano, não aconteceu esse conflito com medalha ainda. Vai lá. Boa ideia. Quinto ponto dela de ataque. E vai pro saque. Peixinho, a vitória. Tenta agora no croque. Penseu o golpe, mas deu defesa. Tá ali, tá mais uma vez, né, caprichando nessa bola. E a Tainá forçou no meio com o saque. E pra definição a Karol, bateu na fita, voltou de primeira. Mais uma chance do time verde pra fazer o décimo mono. Passa o recuo, a Tainá. Mas coloca bem bem o chimarrãozinho pela manhã. Bom domingo pra todo mundo. 1x1. Levantamento e o time verde com a Karol. Forçada para a lé. Impressionante. Impressionante. Mais desalbio de Sacoarela. Semana que vem tem a terceira etapa do masculino. Mais uma defesa. Talita, 11x8 neste segundo sete. Na segunda vitória. Vai, Talita. E ela contra a Karol. Karol incentivando a defesa da Talita. E na segunda vitória. E na grande final tivemos a Agatha e Duda contra Ana Patrícia e Rebeca. Jogão. As duplas olímpicas vão estar ano que vem em Tóquio. Então, essa tá sendo aí a maior rivalidade do vôlei de praia brasileiro feminino. Eu apostei que ia ser um 2x1 devido ao nível das duas duplas. Mas, como destaque, eu trago aqui a Rebeca, que jogou muito. Sobe ali, defendeu muito. Virou muita bola. E eu acho que ela fez aí o papel que Duda fez na etapa passada. Que Duda passou o carro. Duda jogou no nível acima de todos os atletas na etapa passada. Eu acho que nessa etapa, Ana Patrícia se superou e jogou muito. Tanto é que ganhou como destaque da final. Ela aí que vem fazendo dupla com Ana Patrícia. Uma menina aí que eu acho que tem em 96 ou em 94. E é uma menina que a cada jogo eu vejo a evolução dela. Não é aquela jogadora que tem só altura. Ela sabe jogar vôlei de praia. Ela sabe o que fazer durante o jogo. Tem muita habilidade que vai dar muito trabalho. Tanto aqui no Open quanto lá no Mundial. E essa junção das duas funcionou perfeitamente. Porque Rebeca defende muito. E ela vem pesada também no contra-ataque. Sem dar chance para as adversárias. Me lembra muito Larissa. Todo mundo compara. E Larissa não desperdiçava o contra-ataque. Então Rebeca nessa final fez direitinho. Defendia contra-ataque. Bola no chão. Ana Patrícia. Bola sempre ali para a Rebeca. É uma jogadora de 1,94. Que vai de toque muitas vezes no levantamento. Tem muito lance. Ela recuperando bola. Passe quebrado. Ela bota para a Rebeca. Virar a bola. E é isso. Já no time de Agatha e Duda. Eu vi que Agatha dessa vez pegou ali o protagonismo. Jogou muito. Virou muita bola. Vindo porrada. E mais não deu. Porque Ana Patrícia e Rebeca estavam no nível acima. Teve até um escrito que falou que o jogo ia ser 2x0. Eu falei, cara, se o jogo for 2x0, as meninas vão jogar demais. Vão dar chance. Porque eu apostava que ia ser um 2x1. Não sei para quem. Mas eu apostava que ia ser 2x1. E o escrito falou, não. Esse jogo vai ser 2x0 para Ana Patrícia e Rebeca. E deu no que deu. Então veja aí alguns lances desse jogo. Que Ana Patrícia e Rebeca simplesmente destruiu. Agatha na final, segunda etapa. Agatha venceram Josi e Juliana. A Ana Patrícia e a consagração. Uma medalha de prata nos jogos do Rio de Janeiro. Sempre legal, a gente vai buscar mais uma medalha. Na terceira etapa, semana que vem. E na terceira etapa do masculino. E mesmo em Saquarema. E a definição Agatha. E a definição Agatha. E na terceira etapa do masculino. De maneira contundente com a sua adversária. Ela teve muita elegância para o parceiro. Valeu para você, a barba. Nessa régua final do ciclo de sete. Uma hora decisiva. Vai para o viagem a todo lugar. Em cima de Rebeca. Voltar a estratégia. O dia do que vai acontecer. 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 A maior regrinação. O dia do que vai acontecer. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Deixa a mensagem de vocês. A gente ainda vai melhorando. Eu ainda estou elaborando o melhor jeito de fazer esse tipo de conteúdo Lembrando que a gente também vai fazer sobre o masculino Que foi esse final de semana Eu tive essa ideia semana passada, mas não deu para gravar Então para não ser injusto com o torneio feminino Eu fiz primeiro com o feminino, que foi a terceira etapa E logo depois eu vou fazer o do masculino Essa semana ainda sai o vídeo do masculino Vou ver se eu edito esse vídeo e já gravo direto Qualquer coisa eu já mando amanhã O intuito do nosso canal veio para dar mais visibilidade ao nosso esporte E a gente está usando essa plataforma aqui no YouTube e no Instagram Para dar essa aumentada no nosso público Que a gente sabe que é muito grande Todo mundo gosta de bater pelada na praia Então a gente tem que dar essa moral para o esporte que a gente tanto ama Então fica ligado Essa semana vai sair mais dois vídeos Pode ter certeza que vem muito conteúdo bom por aí, tá? Abraço, valeu e manchetou!